Oi meu amigão, você que está aprendendo a jogar pôquer ou quer aprender a jogar pôquer, chega de ficar jogando no seu condomínio ou na internet, venha para um clube de pôquer. E aqui em Balneário Camboriú tem, é o BC Poker Club. Local bacana, climatizado, com estacionamento, acesso facilitado, dealers profissionais com aquela comodidade toda de estarem dando as cartas. É um jogo bacana aqui no BC Poker Club. Em anexo a Blue Lanches, na Avenida Normando Tedesco, 1355, em frente à Marina Tedesco. Fone de contato 78120235, acesse o site bcpokerclube.com.br Torneios diários, sempre a partir das 8h30 da noite. Venha para o BC Poker Club aprender a jogar pôquer, o esporte que mais cresce no Brasil.